O diretor da prisão disse a ele, não Chico, aqui eu não vou permitir que você entre, porque estão os nossos irmãos mais violentos, e ele fez questão de entrar. Não, eu quero entrar, sim senhor, eu vou insistir, se eu entrei em todas, por que eu não vou entrar nesta? Então, com muito custo, o diretor da prisão acedeu e resolveu abrir a cela para o Chico entrar com o pessoal. E antes de entrar, como em todo lugar no mundo, tem sempre um chefe, né? Ele perguntou quem era o líder daquela agremiação ali dentro. E ele sempre se apresenta, né? Apresentou-se lá o líder. Sabe o que o Chico disse? Virou-se para ele e disse assim, o senhor, por gentileza, pode me informar quantos de nós somos aí dentro? Vamos pensar nisso. Que Jesus nos guarde. Não é? Bom, gente, eu agradeço muito o carinho de vocês. E essa palestra tem o objetivo de nos chamar a atenção justamente da necessidade de nós conhecermos esse tesouro espiritual que veio pelas mãos de Chico Xavier e não veio à toa, né? Veio nos despertar, as nossas consciências, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos dar braços à obra que se espera de nós. Porque não podemos perder mais tempo. Nós estamos à disposição dos amigos. Vamos passar algumas imagens ali do nosso Chico ao longo do tempo. E estamos à disposição dos nossos amigos para qualquer pergunta, qualquer informação. Podia encaminhar uma questão, talvez em nome do interesse de muitos dos nossos irmãos presentes. Esse contato com o Chico, feito até o seu desencarno, com registros belíssimos, nos iria dos contatos posteriores. E nos iria a respeito dos contatos com o Chico depois do seu desencarno. Bom, eu tive alguns contatos espirituais com ele, poucos. E um dos mais significativos, logo a seguir ao desencarno dele, eu tive um bastante significativo. Eu trabalhava, naquela ocasião, num banco. Era dentro da parte financeira de um banco em Belo Horizonte. E o trabalho, como vocês imaginam, não tem fim. Eu saía do banco 11 horas da noite, 11 e meia, exausto, ia para casa. Mal tinha tempo de tomar um passe. E nessa ocasião, nós tivemos em Belo Horizonte uma amizade, um carinho muito grande por Dona Neneia no óbito. Ela presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos. Grande amiga de Chico Xavier, desde 1942. Ela já muito idosa também. Ela, ao receber a notícia do Chico, ela ficou muito abalada. E com o choque da notícia que ela ouviu pela televisão, ela ficou muda. Só que eu não sabia disso. Eu estava, na minha atividade profissional, alucinado naquele tempo. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Porque abandonei esse serviço. E nesse dia, tudo correu para que eu chegasse, terminasse o serviço cedo, 7 horas da noite. Eu estava com o serviço feito. Fui para casa. E chegando em casa, eu desabei na cama. Eu nunca sou de dormir cedo. Nunca. Eu durmo sempre muito tarde. E desabei. Eram cerca de 7, 7 e meia da noite. E eu só me lembro de sair do corpo, de ver o Chico. E o Chico falar comigo umas palavras. Que ele me pedia que fosse ao hospital Felício Roxo, lá em Belo Horizonte. E que procurasse a nossa querida neném. Ele se referia sempre a ela, assim, com muito carinho. E que falasse com ela. Que dissesse a ela que ele agora estava muito mais perto dela. Porque, enquanto ele estava no corpo, o corpo o impedia, naturalmente, de estar onde ele queria estar. Mas que agora, ele fora do corpo, ele estava mais junto do coração dela. E que eu levasse para ela uma planta, uma flor, de cuja haste brotasse três flores. É muito curioso isso, porque o Chico era um homem de códigos. E, nessa ocasião, então, eu acordei, assim, muito... Foi um encontro rápido. Acordei muito, assim, impressionado com aquilo. Porque eu não sabia que ela estava internada no hospital, nem coisa nenhuma. Mas liguei, todo mineiro desconfiado, né? Liguei na casa dela, quem atendeu, a servidora dela, a santa. E eu perguntei, santa, dona neném, está? E isso já era mais à noite. E ela falou assim, não, dona neném, saiu. Bom, mas saiu a essa hora. Ela falou assim, ó, Geraldinho, ela foi internada no hospital Felício Roxo. Exatamente o hospital que o Chico tinha medido no sonho. Então, eu vi que o negócio era para valer, não é? E fui correndo, buscando uma flora, onde eu pudesse comprar uma flor na semelhança do que o Chico havia me indicado. E, exatamente, a primeira flora que eu encontrei, havia um vaso de tulipas. Onde tinha uma haste e essa haste se dividia em três. Eu achei aquilo muito significativo, comprei a tulipa e fui para o hospital. Não podia entrar, porque já tinha passado da hora de visita. Mas eu liguei para a sobrinha de dona neném, que veio me buscar lá embaixo. Eu, então, cheguei, conversei com ela. Ela só chorava. Eu fui contando tudo isso a ela. Aí ela deu aquele suspiro profundo de alma, né? À medida em que eu ia contando a ela o recado do Chico e voltou a falar. Então, voltou a se expressar e ainda viveu alguns meses em fevereiro, exatamente 60 anos depois do dia que ela conheceu o Chico Xavier. Ela desencarnou. Exatamente no dia 18 de fevereiro de 2003. Ela tinha conhecido o Chico em 18 de fevereiro de 43. Interessante isso, né? As ligações espirituais, a família espiritual. E ela, de fato, era uma pessoa muito ligada ao Chico. Um outro. Logo a seguir, alguns, talvez dois ou três meses depois, teve o caso que eu contei de Wanda Joviano. Novamente, eu sonho com ele. Eu já contei aqui. E o Chico me pedindo que eu precisava conhecer Wanda Joviano. E daí se desdobra todo esse trabalho de continuidade, de publicação de mensagens inéditas da sua psicografia. Foram esses os encontros que tivemos, né? Agora, antes, antes não, foi depois desse encontro de Wanda, teve um também muito significativo, que ele me convocava de novo para as tarefas, que pelo fato de eu ter ingressado no mercado financeiro, durante oito anos eu fiquei ausente das tarefas espíritas, justamente por trabalhar até muito tarde, né? Saía do banco às onze, às onze e meia da noite, não tinha condição de dar a minha presença nas tarefas espíritas. E quando ele me convoca, isso foi no dia do meu aniversário, de 2003, 16 para 17 de abril de 2003, ele me convoca para as tarefas, e aí eu resolvo mudar a minha vida. E a partir daí, tudo, vamos dizer assim, contribuiu para que as coisas se ajeitassem e eu tivesse mais tempo e pudesse retomar as tarefas da edição de livros e também das palestras e atividades espirituais. A Jacile, vou pedir a gentileira do Rogério, quem sabe, vou colocar o microfone. Não preciso, não preciso. Acho que não preciso ajudar, é que eu atualmente tenho trabalho em Minas Gerais também. Eu procurei conhecer a casa do Chico Javier. Boa tarde, muito obrigada por a exposição, que é muito boa. Eu tenho ido muito seguidamente a Minas Gerais, porque eu estou com trabalho lá na Copasa, e procurei conhecer a casa do Francisco Javier, do Chico Javier. E aí eu fui para o mapa e procurei Pedro Leopoldo. Aí eu conferecei com algumas pessoas, disse assim, não, não, a casa lá não tem nada. Ele só nasceu lá. Aí me disseram que era em Uberaba. Eu fui em Uberaba e conheci o local lá. Eu só queria saber onde é que fica Pedro Leopoldo, se fica próximo de Belo Horizonte, e o que tem em cada um dos dois lugares. Porque um deles eu conheço, o outro não fui, porque me disseram que não tinha nada lá. Obrigada. Está funcionando? Bom, infelizmente, existe muita desinformação, até mesmo dentro do meio espírita. Na verdade, a casa de Chico Javier de Pedro Leopoldo, a Pedro Leopoldo é uma cidade pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte. Ela dista apenas 45 quilômetros do centro de Belo Horizonte. É muito fácil ir a Pedro Leopoldo, tanto de ônibus como de carro. De carro, durante o domingo, dá apenas 45, 50 minutos, através da MG10 e a MG454. Tem ônibus de 15 em 15 minutos, da estação central de ônibus, da rodoviária de Belo Horizonte, estação central para Pedro Leopoldo. Então, é durante a semana, naturalmente, pelo trânsito, é um trecho muito movimentado. Esse percurso pode durar uma hora e meia, dependendo da agitação do trânsito. A casa de Chico Javier, na verdade, não é a casa onde ele nasceu. A casa onde ele nasceu não existe mais. Por quê? Porque a casa que foi depois derrubada e onde hoje funciona, em Pedro Leopoldo, o centro espírita Luiz Gonzaga. O centro espírita, o primeiro centro espírita que ele fundou na cidade natal, no dia 8 de julho de 1927. Então, a casa onde ele nasceu, de fato, não existe. Hoje existe lá um centro espírita. O centro espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje, tem suas tarefas. Agora, a casa de Chico Javier, que nós dirigimos em Pedro Leopoldo, é a casa onde ele viveu. É a casa para onde ele se mudou. Quando houve aquele episódio, na família, uma das irmãs de Chico Javier, a dona Lucília, pediu a ele que se retirasse. Por quê? Nós temos também que compreender a nossa irmã. Imagina você tendo um irmão na sua casa, morando com ele, e todo mundo atrás dele o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, realmente, era uma questão difícil para a família dela, e os filhos e tudo. Então, o Chico saiu da casa dela, que era a casa da família, na verdade, que eles tinham herdado do pai. E ele se mudou para a casa de dona Luísa Javier, esta que eu contei o caso, que era católica. O esposo de dona Luísa, o senhor Lindolfo Ferreira, adquiriu e deu para o Chico um lote de 220 metros quadrados, contigo ao fundo do quintal de sua casa, e lá, durante dois anos, o Chico, com seus parcos recursos de funcionário público, construiu esta casa, que nós reformamos, logo depois da desencarnação dele. E lá ele viveu de 1948, janeiro, até 1959, quando ele se mudou para Uberaba. Mas, mesmo se mudando para Uberaba, ele manteve a casa de Pedro Leopoldo no seu patrimônio, porque ele visitava sempre os parentes, as atividades espíritas da cidade natal. Quando ele desencarnou, naturalmente, foram para as sobrinhas dele. E uma das sobrinhas, filha de dona Luísa, a Lúcia, me procurou em Belo Horizonte, que ela tinha necessidade de venda da casa. Nós, então, combinamos com ela a aquisição, e a casa foi transformada num centro de referência à sua vida e à sua obra. Ela funciona na rua Pedro José Silva, 67, no centro de Pedro Leopoldo. E é um dos pontos que a Fundação Cultural Chico Xavier, que nós presidimos, elegeu como um dos caminhos de luz Chico Xavier, que englobam o quê? Englobam esta casa onde ele viveu, englobam os centros espíritas que ele fundou, que são o Luiz Gonzaga e o Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo. Engloba também a Praça Chico Xavier, que recebeu esse nome em 1980, por designação do prefeito de então, com a presença de Chico. Engloba também a Fazenda Modelo, onde ele trabalhou durante tantos anos, e o local onde Emmanuel apareceu para ele a primeira vez em 1931, o local onde hoje a Prefeitura Municipal da cidade está construindo o que será o futuro Memorial Chico Xavier. Está certo? Agora, essas informações vocês podem acessar nos sites da Linha de Luz Editora, www.vinhadeluz.com.br, e também no www.casadechicochavier.com.br. Nesse período de hoje, há uns 15 dias, o site da Casa de Chico Xavier está em renovação. Então, vocês vão encontrar lá em obras, porque nós estamos inserindo mais informações, mas em breve, breve, ele já estará de volta no ar. Mas tem um mapa, como chegar lá. Lá na Casa de Chico Xavier, nós temos expostas todas as 468 obras psicografadas por ele e editadas até hoje. Temos uma suíte fotográfica, temos exemplares das primeiras edições dos livros dele, temos também uma saleta onde estão os livros biográficos ou que se referem à vida e obra de Chico Xavier, que já somam 211, talvez que ele seja uma das pessoas mais biografadas do mundo, 211 biografias ou que se referem à sua vida e à sua obra, e assim também DVDs, revistas, obras vertidas da sua psicografia para 28 idiomas. E lá realizamos publicamente, todos os domingos, fizemos um culto do Evangelho no lar de Chico Xavier, às 18 horas, com a presença do público. Naturalmente é uma casa pequena, nós temos lá um espaço que abriga no máximo 100 pessoas, mas que estão lá todo domingo conosco, e presentemente estamos estudando missionários da luz. hoje a casa de Chico Xavier pertence ao grupo espírita Sheila de Pedro Leopoldo, que foi o terceiro centro espírita que Chico indiretamente fundou, que ele pediu ao meu tio, ao José Cabachado, que fundasse, e já funciona há 59 anos na cidade. Alguma questão? Quando eu fui ao Chico, tinha aquela casinha pequenininha que ele trabalhava, como é que ficou aquela casinha? A senhora se refere a Pedro Leopoldo ou Uberaba? Uberaba. Uberaba. Não, a casa onde ele morava, ou não, o centro espírita, então é o grupo espírita da prece. Em Uberaba, ele fundou 200 espíritos. Ele fundou, primeiramente, a comunhão espírita cristã, que era contígua, bem próxima ali da casa onde ele residiu, em Uberaba. Depois, na década de 70, em meados da década de 70, ele fundou o grupo espírita da prece, que é onde eu participava também das atividades, quando eu o visitava em Uberaba. Ele recebia as pessoas todas as sextas e sábados, em reuniões públicas. As reuniões se iniciavam às 8 horas da noite, e iam até a madrugada adentro. E ele recebia, em média, 10, 11, 12 mensagens particulares por reunião. E sempre, no final, um benfeitor espiritual. Vinha a escrever, doutor Bezerra, Emmanuel, Meimei, Maria Dolores, ou então os poetas. Essa era a atividade mediúnica pública de Chico Xavier. A par disso, todas as quartas-feiras, ele participava numa reunião de desobsessão, que ele chamava de enfermagem espiritual. e ele funcionava como médium de psicofonia, recebendo os espíritos. E era de se ver uma coisa curiosa. Geralmente, os espíritos mais difíceis e mais problemáticos eram os que o Chico recebia. Mostrando aí a caridade, o amor fraterno, que ele sempre teve no coração. Aos domingos, ele tinha uma tarefa muito interessante, que ele chamava de correio. E, às vezes, quando ele estava lá, nos convidava, vamos fazer o correio e vamos. Sentava, acordava muito cedo, como sempre, sentava lá na casa dele, na cadeirinha. Essa casa pode ser visitada. O Eurípides reformou a casa e transformou-o numa casa de memórias e lembranças de Chico Xavier, em Uberaba. Estão preservados os móveis, os pertences dele, os livros, a cadeira onde ele se sentava, está tudo lá. Então, ali ele se sentava e tinha o hábito de endereçar caixinhas de mensagens avulsas para os amigos do Brasil inteiro. Algumas companheiras, amigas da comunidade espírita de Uberaba selecionavam essas mensagens avulsas, colocavam numa caixinha e envelopavam a dona Zilda e o seu marido, o seu Wicke, envelopavam, mas o Chico fazia questão de endereçar ele mesmo. Ele passava o domingo inteiro fazendo isso, gente. Olha o cuidado, carinho com o público, com as pessoas, com os amigos. Ele sentava-se às sete horas da manhã, às vezes só ia levantar de noite, endereçando caixinhas de mensagens, onde ele mandava às vezes alguma notícia pessoal também. E era curioso, porque eu me impressionava com a memória extraordinária daquele homem. ele tinha uma caderneta assim, dessa grossura, comprida, onde ele tinha os endereços de todo mundo, que era o seu relacionamento pessoal. E ele me entregava a caderneta e falava assim comigo, Geraldinho, você me ajuda na tarefa do Correio? Eu já sabia que eu não ia fazer nada. Mas falava com ele que ajudava. Sentava em frente e ele então ficava. Ele escrevia, endereçava para as pessoas, amigas. Depois que ele já tinha escrito tudo, aí ele me perguntava assim, confira aí, por favor. Fulano de tal, em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, na rua tal, número tal, CEP tal. Estava tudo certo. Eu não ajudava nada. Ficava frustrado. Mas era bom que nesse meio tempo a gente ia conversando. E ele me contava muita coisa. O Chico era uma coisa extraordinária, né? Ele brincava. Onde ele aparecia, ele arrumava confusão. Porque a vida dele era uma vida que ele arrumava só confusão. E a começar pelo próprio nascimento, ele falou. Porque a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, começou a ter as primeiras dores do parto logo na noite do dia 31 de março de 1910. E disse que ela começou a rezar. Ela era muito católica, né? Devota de Nossa Senhora. E ela pedia assim, o Chico nos contou. Minha Nossa Senhora, me ajuda, Maria Santíssima. Eu não quero que meu filho nasça agora. Ele não pode, porque se ele nascer agora, vai nascer no dia do mentiroso. Dia 1º de abril. Maria Santíssima, minha culpa. E ela disse que ela pedia a ele mentalmente, meu filho, segura no ventre. E o Chico disse que já foi médio desde essa hora. Recebi o pensamento da mãe. Aí disse que ele segura. Mas disse que também na primeira hora do dia 2 de abril, ele nasceu. A gente brincava com o Peraldo, o Martins Peralva, grande amigo nosso, que ele era do dia 1º de abril. Senhor Peraldo, você não aguentou segurar. Deixa eu fazer uma pergunta ou já é? Pois não. O Geraldo, aquela obra de assistência social que ele fez durante muito tempo ainda permanece? Enormece, sim. Aliás, o Chico foi um multiplicador de obras assistenciais do Brasil inteiro. Ele estimulou a fundação de muitas obras caritativas e até hoje elas funcionam. Em Uberaba, o nosso Eurípides continua trabalhando muito lá no Grupo Espírita da Prece, na Vila do Pássaro Preto, onde foram realizados os últimos cultos de assistência, permanece hoje distribuindo à população carente mil jantares toda quinta-feira e também cerca de 500 cestas básicas por mês à população carente da região. Nós, em Pedro Leopoldo, todos os centros espíritas, o Luiz Gonzaga, o Meimei, o Sheila, o Biseira de Menezes, a Casa de Chico Xavier, todos estão integrados nessa tarefa também de assistência que permanece viva, tanto na cidade natal dele, em Pedro Leopoldo, quanto em Uberaba. Porque esse foi o maior exemplo que ele nos deu, olhar pelos menos favorecidos, olhar pelos que têm menos recursos, menos possibilidades, e ele fazia muita questão disso. Ele costumava dizer, quando a coisa apertava, ele lá na psicografia e tudo, Emmanuel aparecia para ele, Chico, vamos parar de escrever e vamos para a periferia, para adquirir forças com os nossos irmãos, que eles vão nos dar mais força para a gente continuar trabalhando. Ele era muito alegre, né? Pois não. Primeiro, eu queria agradecer por ter vindo a gente. Eu que agradeço. A gente se sentiu mais deterta, a atmosfera da época do Chico para nós, foi, assim, uma coisa muito boa. Bondade sua. E eu queria lhe perguntar, porque diz que, na hora do... Quando ele desencarnou, ele optou por desencarnar num dia de alegria para o Brasil. Ah, isso é verdade. Então, eu gostaria que o senhor discorresse em uma coisa que me chamou muito a atenção também, que isso aí foi publicado até nas televisões do país, que viam luzes entrar no quarto do hospital dele, quando ele estava internado. Então, eu queria que o senhor nos dissesse alguma coisa sobre isso. Obrigada. Olha, primeira coisa, o senhor está lá em cima. Aqui é só o Geraldinho. Com muito custo, porque ele vai virar ainda, que é a púlpura. Mas, olha só, isso é, de fato, o primeiro vamos falar do episódio da luz, isso não foi na desencarnação do Chico. Isso aconteceu antes, cerca de ano e meio antes da desencarnação de Chico. Ele teve uma pneumonia muito grave. De fato, todos acharam que ele iria desencarnar, mas não desencarnou. Voltou para casa e houve essa filmagem desse fenômeno que aconteceu de duas luzes se encaminhando para dentro do quarto do hospital lá em Uberá. Na época, forçaram muito que ele dissesse quem era. E ele, assim, muito sem graça, não queria dizer. Mas, na intimidade, o Eurípides revelou isso recentemente em um dos últimos livros dele. Na intimidade, ele revelou que aquelas luzes eram a presença de Maria Santíssima e da sua mãe, Maria João de Deus. Que, por isso, ele havia ganhado essa sétima moratória. Ele falava conosco que ele teve várias moratórias. Aí, vou entrar no caso da desencarnação. E ele contava para nós que, certa feita, ele já prevendo que iria desencarnar, e a desencarnação não acontecia. Não acontecia por quê? Porque as pessoas, ele dizia o seguinte, ao longo do tempo, as pessoas foram rezando para ele e orando para que ele melhorasse, orando para que ele ficasse, porque, às vezes, as pessoas se apegavam muito, não é? a tarefa que ele desempenhava de medianeiro. Tinha aqueles que recebiam as mensagens que queriam continuar recebendo, não é? A gente nunca está satisfeito, não é? Então, ficavam rezando para o Chico ficar, que ele continuasse ali na Terra. E ele falou comigo que ele se sentia, ele via, porque ele tinha essa sensibilidade mediúnica, não é? De ver as coisas, ver os fluidos, as forças espirituais. Certa feita, ele falou comigo, Joraldinho, eu me sinto preso neste corpo como numa rede de preces que fazem em meu favor para que eu fique aqui na Terra. Então, eu não consigo me liberar, porque as pessoas oram para que eu fique, que eu continue, que eu viva. Então, eu acho assim, eu acho que eu vou desencarnar um dia que esse povo esquecer de mim. E esse dia há de ser um dia de muita alegria no Brasil. E aí eles vão esquecer de rezar para mim e eu vou partir. E de fato aconteceu isso, né? De fato aconteceu isso. Um dia que todo mundo comemorando a copa. Comemorando a copa. Lá foi morte. Ele não é bobo nada. Sim. Sim. Pois é. Uma pergunta que me pega justamente é a seguinte. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. De fato. Isso aí não faz apologia à fé cega em detrimento à fé raciocinada? Ao contrário. Ao contrário. Porque a doutrina espírita, para você, ela nos indica uma coisa fundamental. Que é justamente aqueles que creram pela razão. que vão, eles entram no conhecimento das verdades espirituais pela lógica da própria verdade espiritual. Allan Kardec, por exemplo, ele vai discorrer com brilhantismo na sua obra Basilar da Codificação, mostrando para nós que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E ele desenvolve um trabalho de razão, de lógica, expondo para nós a princípio a filosofia espírita no livro dos espíritos, prosseguindo com a apresentação da ciência espírita no livro dos médiums e em seguida no seu terceiro livro apresentando a religião espírita que é a visão espírita da religião no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós não precisamos ser médiums. É evidente. Nós não precisamos ser médiums para crer. Nós não precisamos ver para crer. Basta raciocinar na lógica dos fatos, das ocorrências da vida filosofando no sentido positivo de buscar o conhecimento espiritual para compreendermos que nós não estamos sozinhos, para compreendermos as razões da nossa existência, para compreendermos os motivos do nosso sofrer, as razões para a dor, as razões para os desafios da vida e termos força e coragem para superá-los. Seu irmão Celso vai encaminhar a última pergunta em vista do horário que está levando. Geraldo, qual é a participação que teve o filho adotivo do Chico em sua vida? Olha, o Chico teve dois filhos adotivos de coração. Nós temos aí o que aparece, mais é o Eurípides exigindo o Humberto dos Reis, ele já era um trabalhador da comunhão espírita cristã de Uberaba e passou a residir com o Chico Xavier, tendo em vista contingências familiares e foi, vamos dizer assim, o fiel escudeiro de Chico Xavier no sentido de proteger o Chico do assédio da população, do assédio do povo, porque nós temos que ver o seguinte, o Chico foi naturalmente envelhecendo no corpo, perdendo as forças e precisava de alguém que o defendesse. E o Eurípides era essa pessoa que estava ali acompanhando o Chico nas tarefas, no grupo espírita da prece, na vila do Pássaro Preto, onde ele fazia as distribuições, era quem levava e trazia com o seu carro o Chico nessas tarefas todas, era quem vigiava o portão de casa, quem estava ali no portão dizendo quem entrava e quem não entrava, naturalmente uma tarefa de protetor nesse sentido. Agora, o outro filho adotivo, que era meu cunhado, o Vivaldo da Cunha Borges, ele não aparecia em público, nunca gostou das tarefas públicas, mas ele, desde 1968, foi quem diagramou todos os livros psicografados por Chico Xavier, desde então. Desde 1968, em Uberaba, a partir de então, quando o Chico vai publicar livros por várias editoras espíritas de São Paulo e Minas Gerais, vocês podem verificar que o nome do Vivaldo está lá na diagramação de todos esses livros. foram companheiros que auxiliaram a tarefa, cada um no seu setor, cada um tem alguma tarefa específica. Eu agradeço muito o carinho de vocês, que Jesus nos abençoe. eu gostaria só de passar um vídeo de dez minutos, quem puder ficar para assistir, é só um vídeo de lembrança do nosso querido Chico, onde algumas personalidades queridas do nosso Brasil falam sobre ele, como Glória Menezes, como Roberto Carlos, como a própria, agora a gente fala do nome dela, que desencarnou agora a entrevistadora, a Elia Camargo, e temos a palavra dele, ele mesmo falando sobre a nossa responsabilidade de viver aqui na Terra. O Chico Javier chega aos 85 anos como um exemplo de vida para os seus semelhantes, um exemplo de amor, humildade, de caridade. Um homem que jamais se deixou cegar pelo orgulho e pela vaidade. Um homem que sempre relegou a segundo plano da vitória materiais. Um homem que transformou a sua vida num exemplo de amor. Um mundo a nosso Deus não apareceu por um culto nenhuma frase resumindo uma filosofia corrente de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amar-nos uns aos outros como eu vos amei. estou a amar sem esperar ser amada. O sonho é guardar recompensa alguma. Amar sempre. As pessoas sempre que se aproximavam de Chico se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Flória Menezes quando esteve com ele no programa Chico Javier, um homem chamado Amor. Recebido pela TV Globo em 1980 sob a direção de Augusto César Vanucci. ao formular uma pergunta ao médium a emoção tomou conta de Glória Menezes. A emoção que eu tive foi de felicidade, foi de tranquilidade, porque poucas pessoas existem hoje em dia com a capacidade do Chico Xavier. eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio não sei de onde só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus depois que eu toquei em Chico Xavier. o Chico Xavier, nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu gostei dessas enchentes, de repente secas, terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando o fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja desando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo. É, muitas vezes nós falamos no fim do mundo mas a verdade é que se houver no fim do mundo esse tudo se deputará a ambição e ao ódio entre os homens mas não há uma ordem divina vejamos bem a questão dos armamentos os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas então o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo porque qualquer transformação mais trágica do mundo terá do homem no nome da bondade de Deus agora sobre os nossos tempos nós vamos pensar num problema que deve ser examinado nós estamos no término de um milênio o segundo milênio da vida cristã este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes sendo que a primeira durou cento e noventa e cinco anos em que os homens se exterminaram uns aos outros criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes foram as guerras das cruzadas elas persistiram pelo espaço de quase duzentos anos de mais ou menos de mil e noventa e oito a mil duzentos e vinte e nove mais ou menos por aí de modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos e as lutas foram terríveis de acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo do princípio do milênio elas foram tão cruéis quanto as agora em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio de modo que tivemos guerras numerosas entre as quais vamos destacar uma durou cem anos entre a França e a Inglaterra no século quatorze e no século quinze essas guerras não foram brincadeira as criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas porque tudo aquilo que nós semeamos nós devemos colher então no fim deste século nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio agora tivemos agora o que nos parece se é verdade que a imprensa se é verdade que a imprensa vehiculou sobre o encontro de Genebra os maiores estadistas os chefes das superpotências eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atruar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças e quando a gente fala de Chico Javier a gente fala da grandeza do Chico do coração do Chico esse esse homem abnegado esse esse homem maravilhoso que tem dedicado toda a sua vida a caridade a fazer o bem as pessoas eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples né e verdadeiramente bom escreveu mais de 400 livros vendeu mais de 20 milhões exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes porque ele dizia eu não escrevi nada os livros não me pertencem eles os espíritos escrevem se eu fosse alguém se eu tivesse influência se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade de todas as terras e de todos os idiomas aquela palavra aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo amai-vos uns aos outros como eu vos amei porque amor é esquecimento de si mesmo porque amor nada pedindo para si o amai-vos uns aos outros foi superado pelo amar dos uns aos outros como eu vos amei amar alguém ou alguma causa sem pedir nada sem esperar o pagamento não mesmo da compreensão da inteligência do próximo então é trabalhar por uma humanidade mais feliz por um mundo melhor pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar que possamos ocupar no campo da vida humana servindo ao Pai ao Criador ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões para e com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós isto é amor sem recompensa porque todo o amor que é acontecido infelizmente ainda é um amor muito parente de um grande parentesco de um grande parentesco que é o amor de Jair eu não posso falar de Chico Xavier que eu fico muito como a vida e ele não gosta que eu fale isso mas para mim ele é um santo para mim ele é porque ele é espiritualizado é um homem sério um homem que recebe mesmo os espíritas os espíritos um homem que ajuda todo o mundo milhares e milhares de pessoas que têm cartas psicografadas de parentes com esse gênio que é o Chico Xavier essa bênção que ele recebeu de Deus e poder o espírito incorporar nele e poder psicografar um homem simples que recusou fortunas sabe com pessoas milionárias que recebiam cartas do Arro Fazenda e entregavam tudo lá para o Fogo Selvagem um homem que eu fui até a casa dele dorme no quartinho que vocês não acreditam em uma coisa que eu posso falar muito bem não eu vou te falar demais Chico você merece tudo Deus te reiçoe eu posso estar com o corpo doente porque estou em tratamento de uma habilidade muito difícil mas intimamente eu me sinto como se eu estivesse 20 anos eu falo assim você pode me trazer tendas de machucar quando você machuca o seu corpo por dentro de secundários mas isso já está muito melhor cada vez melhor que o Brasil muita gente acha que o Brasil está em calamidade e eu não creio porque as pessoas suas vidas são ricas nós podemos repartir o pão que é verdade palavras como essa amar os uns aos outros como eu os amei mas para sem pedir nada amar por amar querer bem uns aos outros perdão 70 vezes e 7 vezes olha que palavras que palavras parece que ele sonha hoje que o Deus da vida é tão bela uma folha de qualquer planta mista com os olhos da fé é uma palha tão bela quanto a chefe que ele amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma amar sempre e sem parar de qualquer que ele se apoiar que ele não tem de qualquer Muito bem. E nós, nesse momento em que nos encaminhamos para o encerramento do nosso encontro, desejávamos dedicar algumas palavras de agradecimento. Em lugar a Anny, através do Paulo Rogério, que é o representante aqui presente, pela oportunidade que nos deram de estarmos reunidos nesta tarde, com palestrantes convidados tão queridos, tão estimados, que é o Geraldo. Agradecemos a Anny, agradecemos a todos os presentes, cujo comparecimento efetivamente deu sentido à nossa reunião. E agradecemos todas as contribuições dos alimentos que foram trazidos, que serão encaminhados ao Hospital Espírita de Porto Alegre. Muito obrigado em nome dos pacientes, em nome da direção daquela instituição, que presta tão belos serviços a toda a comunidade. queremos agradecer aos nossos queridos companheiros que colaboraram na organização. Nossos jovens estiveram aqui. Um aplauso para os nossos alunos. Pela colaboração que deram aos demais irmãos, que se incumbiram de nos organizar aqui, para podermos realizar o trabalho. Em especial o Rogério também, Mereza. Ah, o Rogério também, Mereza. Teve muita gratidão, sem dúvida, a expressar. Desejamos dividir essa expressão muito especial ao nosso querido irmão Geraldo. Geraldinho que compareceu à nossa casa, nos permitiu esses momentos, nos sentiu mais perto do Chico, nos sentiu mais perto do Cristo, nos sentiu mais perto de Deus. E tudo isso porque nos aproximamos uns dos outros e tivemos o privilégio de ter conosco, conduzindo as nossas reflexões. Que Deus o abençoe e o recompense pelo belo trabalho, que possamos estar sempre unidos com esse sentimento de fraternidade que nos uniu durante esta tarde. Referiu que o Chico valorizava muito as datas, logo no início do nosso encontro. Pode ficar sabendo, Geraldo, que 5 de maio de 2013 será uma data muito importante para todos nós que estivemos aqui nesta tarde. Que guardaremos para sempre em nossa alma essas vibrações tão fraternas que compartilhamos com a tua presença em nossa casa. Ficamos muito gratos que Deus te abençoe. Esses aplausos foram convertidos apenas num grande e sincero abraço. dizendo que estivemos muito felizes de estar contigo. Fá com Deus. E nós aqui encerramos o nosso trabalho. E o que nos diz a Deus no papel. Senhor, dedicamos a ti uma vibração de nossa alma. Eu que temos, Pai, a alma que tu nos formaste, que somos e que te busca. Nos sentimos mais perto de ti durante esses momentos. E agora falamos contigo e sabemos que entende o que vai no nosso coração. Sabe da alegria que experimentamos e sabe da gratidão que sentimos. Muito obrigado, Pai, por tudo que recebemos. Cumpra-se sempre a tua vontade. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Sigamos com Deus.